No último dia do ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, aprovada pelo Congresso em dezembro. Os vetos atingiram prioridades definidas por parlamentares e regras que restringiam a possibilidade de bloqueio de despesas. Foram excluídos 24 trechos do texto principal da nova LDO, entre eles o que impedia o bloqueio de dinheiro para ações de combate à pandemia e para a produção de vacinas. Outras áreas também foram atingidas pelos cortes de recursos, como, por exemplo, o programa de mudança no clima, as ações de enfrentamento à violência contra a mulher, o combate à pobreza, a demarcação de terras indígenas, os gastos com saneamento básico. Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que os vetos do presidente Jair Bolsonaro não vão afetar projetos estratégicos. Pelo texto do Executivo, a campanha de vacinação contra a Covid não vai ser afetada. A LDO prevê diretrizes e regras para a execução do orçamento, desde despesas básicas do governo, como o pagamento de salários e aposentadorias, até a meta fiscal. Mas é o orçamento, ainda não votado, que efetivamente destina os recursos para cada uma das áreas do gasto público. Para 2021, a previsão do Executivo é de um déficit primário de R$ 247 bilhões. Dia 31 de dezembro, deixou de valer o orçamento de guerra, lei aprovada pelo Congresso, que separava os gastos do governo federal com a pandemia de Covid-19 do Orçamento Geral da União. Legenda Adriana Zanotto